E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago pra vocês uma notícia que na segunda-feira agora, dia 2 de setembro de 2013, eu vou estar lá em Curitiba pra participar do evento de lançamento do Diablo 3 para consoles, tá? E eu vou estar fazendo algumas gravações, vou levar a câmera lá pra mostrar pra vocês, quem não tem a oportunidade de ir, né, de conhecer, eu vou estar gravando algumas coisas pra vocês conhecerem. Então só lembrando que nesse evento vai ser oficialmente lançado, né, o Diablo 3 pra Xbox 360 e Playstation 3. E também vai ter algumas brincadeiras que a Blizzard faz lá, sorteio de brindes, eu quero muito conseguir alguma coisinha pra mostrar pra vocês também. E também parece que o pessoal vai poder jogar, testar um pouco antes lá do lançamento, beleza? Então eu não vou comprar o jogo lá, porque eu já fiz a compra do jogo na pré-venda, pra conseguir aqueles itens exclusivos, né, de quem comprou na pré-venda. Também vou fazer bastante conteúdo disso. Mas enfim, esse vídeo é só pra avisar isso pra vocês, beleza? Então, beleza galera, vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até a próxima. Fui! Obrigado.